Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou falar sobre 71 e 72, que são uma espécie de gato escondido com o rabo de fora. Se a maioria quer tributar os rendimentos obtidos em offshore, porquê é que deixa de fora o offshore da madeira? Se querem tributar os rendimentos de capitais transferidos para offshore, porquê é que não tributam também os capitais? Porquê é que também deixam de tributar o offshore da madeira? Não vale a pena disfarçar, Srs. Deputados Amaria e Governo, as propostas do PCP nesta matéria são claras. Tributam os rendimentos de todos os offshores e tributam as transferências para todos os offshores, sejam eles quais forem, da madeira ou fora do país. E é com essa realidade que vos queremos confrontar. Não venham vender gato por lebre aos portugueses. Obrigado.